Caminhoneiros, um caminhoneiro sofre um infarto na BR-163 e morre após dar entrada ao pronto-socorro de Várzea Grande. Ao vivo, o repórter Bruno Pinheiro tem uma informação preocupante. Bruno, é verdade que a família e os amigos da vítima ficaram surpresos ao receberem o laudo médico, apontando que a causa da morte seria Covid, é isso mesmo? Não tô acreditando. Bom dia, Bruno. Exatamente, Oliveira. Muito bom dia. José Carlos era morador de Maringá. Ele morreu no último final de semana. Ele estava na rodovia dirigindo este caminhão quando sofreu um infarto. Neste infarto, ele foi socorrido à concessionária. Recebeu a informação cerca de uns 15 minutos, logo depois que ele já estava estacionado. Ele recebeu atendimento e foi levado até o hospital. Em Várzea Grande, sofreu um novo infarto. O infarto fulminante acabou morrendo no hospital em Várzea Grande. Só que na hora de receber a informação do óbito, a certidão do óbito estava assinado como a causa-morte do novo coronavírus, ou seja, com a Covid-19. Diante dessa informação, o sepultamento acabou sendo realizado imediatamente. É a família do senhor José Carlos, né? O senhor José Carlos, a família não recebeu, ou seja, que realizasse esse velório, como acontece normalmente lá na sua cidade. E ele foi sepultado aqui em Cuiabá, na região metropolitana. Isso revoltou, já que ele chegou no hospital com outra enfermidade, com uma outra situação, e não era vítima do novo coronavírus. Nós recebemos hoje a informação em busca com a Secretaria de Saúde, lá do município de Várzea Grande. E olha só, em nota, a Secretaria informou que existe uma regulamentação, uma determinação que, durante esses meses, durante essa época do novo coronavírus, todos os óbitos que chegarem até o hospital serão assinados como a causa-morte de Covid-19. Essa foi a informação que recebemos, Oliveira. E só depois de um mês, assim que sair o exame, comprovando se era ou não que esse laudo será emitido, uma segunda certidão de óbito, aí sim, com a real doença ou a real causa da morte. Então, o seu José Carlos entra com esse número de mais uma vítima do novo coronavírus, mesmo sabendo que ele sofreu dois infartos. Um na sequência do outro, no último final de semana, um ele estava dentro do seu veículo e o outro já dentro do hospital. Nas redes sociais, os amigos e familiares lamentaram muito isso e lamentaram também a determinação da Justiça, já que eles recorreram de todas as formas aqui no Mato Grosso e, segundo informações, de que a Justiça disse, olha, se não enterrar hoje, a situação vai se avançar ainda mais. Então, acabaram sepultando, sem a família receber o seu José Carlos em Maringá, na região sul. Agora, o que chama atenção, Oliveira, são os números. Hoje, em Mato Grosso, são 857 óbitos. Se esses óbitos estão confirmados, que há uma suspeita, se é de Covid ou não, esses óbitos que foram registrados em Mato Grosso, assim que sair o exame, será que esse número será reduzido quando for confirmado que não foi de Covid, que não foi do novo coronavírus? Esse número, ele vai reduzir ou não? E é essa indagação que a gente repassa a você que assiste o nosso cadeia neles. Realmente, uma situação que chama atenção. 857 é o número de óbitos. Entre esses 857, está o seu José Carlos, que, segundo a informação e até mesmo o resgate da concessionária, ele sofreu esse infarto. Um dentro do veículo e um infarto fulminante dentro do hospital. Infelizmente, ele entra, então, entre os 857 com a Covid-19, Oliveira. Ah, só para a gente atualizar uma informação rapidinho. Ontem, no Ao Vivo, nós estávamos levando a informação que uma senhora estava na UPA do Verdão, a dona Dalva, que recebeu, inclusive, uma liminar. Nessa liminar estava que, se não fosse respeitado, se não conseguisse um leito de UTI, a multa seria de 50 mil reais o dia. Ontem mesmo, ela conseguiu uma oportunidade, já está em um leito de UTI no hospital Júlio Miller, recebendo atendimento. Só que, além dela, tem mais várias pessoas, uma fila extensa, que estão aguardando, na defensoria, um leito ou um respirador no Sistema Único de Saúde. Oliveira. Obrigada.